fala galera muito boa tarde boa noite quase né hoje eu fiquei aqui de castigo no índice mas finalmente aí o meu trade entrou vou falar sobre os stops vou falar sobre esse alvo gigantesco que vocês estão vendo aí e uma possibilidade de manejar o meu risco sendo que eu estava negativo como vocês podem ver aqui então como três acabou não faz muito tempo que se estartou deixa eu cuidar aqui do meu gerenciamento não quero ficar negativo hoje lembrando que são 4 e 20 eu tô operando ainda então realmente foi um dia muito cansativo né para um financeiro muito ruim então deixa só tentar sair no zero né ou deixar o trade rolar aonde eu vou deixar o trade rolar se ele romper essa linha vermelha aqui rompendo essa linha vermelha realmente não tenho porque ficar é com receio dá pra mim baixar já o meu meu stop se não romper eu realmente andei contra o mercado hoje né vou tentar explicar assim que o trade se acabar qual foi a minha o motivo pela qual eu demorei tanto para operar o motivo pela qual eu errei durante os melhores horários do pregão né durante a manhã e durante a tarde ali das três horas e vamos ver se ele vai romper o momento pouco tenso eu quero ver se rompimento forte e não quero ver o ver o preço titubeando ali não brigando ali como é de se esperar eu quero ver força vendedora não quero ver nenhum repique caso ele rompa se esse esse topo aqui já estou convidado a sair de dois contratos então vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver fora de dois contratos não tem porque ficar infelizmente e agora fico tranquilo meu dia tá zerado bom muito bem tirando o dia tá zerado o dia não está zerado vamos a explicação do trade a explicação do trade é simples galera eu acabei entrando vendido só trocar aqui acabei entrando vendido neste cara aqui vamos ver onde ele está aqui opa ab é igual a cd 760 tivemos um capricho durante a manhã e não tocou no 760 tô com 75 e eu fiquei cismado de vender a dificultou um pouco meu operacional aí agora se a gente por ventura a gente vir para mais uma pernada a pernada que eu vou estar de olho vai ser essa daqui certo um dois um dois um dois um dois um dois então é isso que eu espero a foi por isso que eu entrei tem uma confluência legal com o 112,8 dessa última pernada que aqui no 670 então foi ali eu não gosto muito de entrar com com fibo como única razão eu gosto de ter simetria como razão e fibo para confluência então foi por isso que o meu dia foi ruim porque o fibo me dava razão mas a confluência ainda não tinha sido tocada e aí eu fiquei aguardando 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 e cansa né galera para quem fica no mercado muito tempo cansa e aí qual que é meu alvo né meu alvo tá no 30 minutos eu acho que é o alvo mais limpinho aqui que a gente pode tirar dia de hoje foi a força vendida né ela que não se repetiu muito bem né e não chegou a se repetir muito bem então 970 que é a região onde eu quero sair não 970 não o 78 5 perdão então 78 5 a região onde eu quero sair mas vamos ver vamos ver a gente tem que esperar o preço se mover do pelo contra tendência no final do dia são 427 agora é um pé bem dado o dia de hoje segundo alvo seria aqui nos 090 por isso que tá por isso que meu meu alvo tá aqui porque já tá no finalzinho do pregão certo deixa eu ver como é que tá no no tic esse gráfico porque ele tá tá tendo volatilidade aí vamos ver como é que ele tá se mostrando no tic fundo duplo tic ruim para mim ruim para mim mas é não vou esperar muita coisa positiva hoje não não foi um dia nada fácil talvez eu gerencie aqui saindo de mais dois aqui em cima infelizmente mas talvez segure vamos ver vamos esperar um pouco deixa eu pagar as minhas corretagens aqui deixar um pouquinho mais para baixo e deixar rolar e vamos ver vou dar um pause no vídeo eu acho que já tem bastante tempo de vídeo aí para vocês é conforme ele me estopa ou conforme ele segue no meu alvo eu volto com o vídeo tá bom galera um abraço e fala galera atualizando para vocês aqui não chega no meu alvo né vamos voltar lá por 30 minutos eu mostro para vocês como é que tá aqui o desenvolvimento do preço até o meu alvo não tá nem perto tá na metade né pode se fazer um gerenciamento de risco que pode não tem problema nenhum é talvez eu saia um dos contratos aqui vamos analisar o 144 para ver como é que tá o preço ali mas só para atualizar vocês são 440 eu tô aqui ainda 440 a nada andando conforme conforme assim eu gostaria de ver realmente os vendidos para dar uma bela de uma atazanada nos comprados mas muito pelo contrário os comprados estão voltando deixa eu dar uma saída deixa eu vir aqui para o 144 t ver como é que tá esse negócio aqui muito bem ele já sente a região do 3.65 vai retestá-la vamos ver a ideia é não sair do trade né mas quatro e tantos poxa vida eu gostaria eu gostaria de sair gostaria que ele viesse de um tiro só de uma vez só mas não é assim que funciona o mercado né vocês sabem bem talvez eu saia aqui um contratinho e deixe dois pra pra rolar e acontecer alguma coisa de mais ou de menos vamos ver o que acontece vamos acompanhar com vocês aqui aparentemente a pernada no 144 é essa daqui 275 sendo aí um possível alvo vamos ver se ele chega lá ideia é esperar não tem muito o que se fazer a não ser se eu quiser ser bunda na parede aí a gente já vai demandar um contratinho aqui para segurar mais um contrato certo mais um contrato no lucro e aí meu stop loss já é ganja então não estou muito preocupado com isso mas vai dar para tentar sair com algo em torno de 100 reais aí operando cinco contratos não é uma performance alta mas é alguma coisa vamos ver vamos ver se ele se ele rompe esse fundo e aí eu trago de novo os 60 minutos eu acho que os 60 minutos está melhor para ver simetria 60 minutos vai dar um pouco mais de certeza mais aí com o alvo do que o propriamente o 30 está mais para os 90 78,090 do que aquele outro alvo maior que eu mostrei para vocês então realmente esse 90 parece ser o meu alvo preferido vamos ver se o índice me dá esse presente aí de segunda-feira para começar a semana um pouco mais tranquilo vamos ver eu tenho dentista hoje ninguém merece sou um fã de amendoim, pipoca nem preciso falar que eu quebrei o dente comendo um ou outro não vou lembrar agora qual foi é gente não quer descer aqui então vamos ter que sair um contrato é isso vamos ver vamos ver compradores aí agora são 20 para 5 meu Deus não aguento mais com o dinheiro e o outro estou com o dedo no gatilho aqui para sair de um contrato vamos ver se romper esse fundo dou um pause no vídeo se falamos aí eu volto com as atualizações para não ficar tão comprido assim o vídeo tá bom vamos ver qual que vai ser se eu romper o fundo também eu vou ter um um certo alívio aí para mostrar os 60 minutos para vocês ficarem mais tranquilos por enquanto eu quero realmente assegurar esse 100 pelo menos me parece ser vantagem para o dia de hoje que foi péssimo vamos vendidos mostrem a sua cara faltam 20 minutos para o quendo de 30 minutos se fechar esse que é o problema muito tempo ainda os comprados mostram força os vendidos estão nem aí hoje peninha para mim né vamos ver se rola mais alguma emoção vou esperar aí mais 6 segundos se não vou esperar o toque na média de 200 talvez se ele quiser tocar se não já vou dar uma gatilhada aqui em mais um contrato asseguro aí 150 pontos e deixo dois contratos para chorar aí ou para me stopar no zero vamos ver tensa região vejam como eu estou contra o mercado se fosse venda o dia mesmo já teria derretido mas não derrete muito pelo contrário sempre desce de escadinha então aparentemente os comprados já estão mais fortes acho que esse é um convite para que eu saia do trade vamos ver vamos ver está com o cara está com o cara que vai me tirar pelo menos mais um contratinho vamos vamos desce 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 está todo mundo querendo comprar no 235 e você está no 400 então não vai ter compradora aí certo deixa eu dar uma olhada aqui deixa eu dar uma conferida aqui pelo menos scalpers da vida sem dúvida nenhuma 235 é o primeiro abcd deixa eu tentar mostrar para vocês aqui abcd e aí segurou então esse cara aqui é onde todo mundo está querendo comprar mas ele não vai lá né vai lá para eu fazer uma uma parcial digna boa 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 muito bem galera aparentemente ele vai vamos ver gostaria que tivesse mais decisão mais ímpeto não tem a gente fica no aguardo se vier para cima saio não somente um mas dois opa estou fora de dois galera aqui dois contratinhos estou out bateu ali trailing stop está feito infelizmente tentando tirar alguma coisa a mais do mercado aqui mas realmente hoje não é meu dia vamos ver seria por sorte não pegar meu trailing stop apene é muito bem ou não né porque ele não perde a média e vamos vendidos vamos eu não dei mole para os comprados não já compraram o dia inteiro hum momento, pausa muito bem galera, aparentemente ele vai me tirar do game tirou aqueles dois contratinhos ali, subiu, já está próximo de tirar o meu outro certo? e realmente mostra aí, pronto mostra que hoje não foi meu dia, não foi meu dia mesmo certo? difícil, difícil pra mim mas tudo bem, a gente tem amanhã e depois pra tentar alguma coisa certo? deixa eu ver aqui se rola mais uma entradinha já que eu fiz uma gordurinha pelo menos com o contrato e é isso aí atualizo vocês se rolar pode ser que role, pode ser que role simetria no 3 minutos simetria no 3 minutos isso aí ok 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 nada feito galera ok 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 é não rolou, fico por aqui galera, um dia muito ruim pra mim aguarda aí aguarda aí, próxima oportunidade, mas acho que o vídeo de hoje já foi filmado um grande abraço, tchau tchau ok ok ok